Nesta quarta-feira, às 17h45, o rio Itapecuru chegou a 5,99 metros. Ou seja, ficou faltando 1 centímetro para sair da cota de alerta e chegar à cota de inundação, que é de 6 metros. A situação faz com que muitas famílias fiquem em alerta. No bairro Matadouro Novo, a água do rio Itapecuru já está se aproximando das residências e já causa apreensão junto aos moradores, que também já pensam em deixar o local. É o caso de dona Elzy Machado, que já teve a casa invadida em 2020 e agora teme que a situação volte a se repetir. Eu estou preocupada, mas o que a gente pode fazer? Mas a senhora já está decidida aqui, vai mudar? Eu vou, vou ter que sair, porque senão vai acabar com as minhas coisas. Esse local geralmente não fica com muita água aqui, né? Não, fica não. Aqui fica seco, seco, seco. É preocupação demais, porque se Deus não chegar aqui lá, nós também estamos rosados. Afeta também. A equipe da Defesa Civil, nessa quarta-feira, também esteve no povoado Maravilha, no primeiro distrito, onde prestou apoio a 15 famílias que foram orientadas e cadastradas. Somente uma aceitou sair da residência e foi para a casa de parentes. A maioria preferiu ficar em suas próprias casas. De acordo com o coordenador da Defesa Civil, a região vive sob o fenômeno laninha, que consiste na diminuição da temperatura da superfície das águas do Oceano Pacífico Tropical Central e Oriental e que antecipou o período chuvoso em nossa região em pelo menos dois meses. Nós temos dois fenômenos, o ninho e a laninha. Hoje estamos com a laninha. Antecipou-se em 12 meses o volume de água que era previsto para março e abril. Chegaram agora em janeiro. Então, a tendência é que suba mais ainda. É um fenômeno que acontece cíclica a cada 10, 11 anos. Então, nós esperamos que realmente a natureza nos ajude e essa água vai embora o mais cedo possível. Então, estamos de prontidão. Tiramos aí já 10 famílias da Galeana, que estão alojadas, estão já guarnecidas. E hoje nós estamos aqui visitando uma das escolas da rede de ensino do município, já deixando essas escolas prontas e em condições, se preciso for, nós recebamos essas pessoas aqui que queiram vir para uma escola ficarem alojadas e seguras.